O que você faz quando alguém te pede alguma coisa e você não quer fazer? Bom, as pessoas me pedem coisas o tempo todo, mas você já me viu fazer alguma coisa? Nadinha. Exatamente. Filho, está na hora de aprender sobre embromação. Embromação? Permita que eu demonstre. Vai, me pede alguma coisa. Tá bom. Me diz o que eu faço para a Carrie parar de usar meu corpo. Bom, eu adoraria, mas tenho que ir tirar o bolo de carne que deixei assando lá dentro, quer dizer, no forno. A lição acabou. Eu adoraria, Carrie, mas infelizmente tenho que pegar o bolo de carne. Bolo de carne? É, deixei no armário. Nesse armário aqui? É, não. No meu armário do ginásio. Você não tem um armário desses? Tenho. Eu quis dizer. Está no armário do Jim. Quem é Jim? Ele é meu médico. Seu bolo de carne está no armário do seu médico aqui na escola. É, sou proveitinha de ação de graças e você não pode usar meu corpo. Mãe! Eu acho que estou engordando. Oh, não. É gordura de bebê, amor. Entra aqui para a gente conversar. Nossa. Talvez tenha engordado um pouco. Eu sei. É a Carrie. Não sei como fazer ela parar. Senta ali no sofá, meu bem. Precisamos conversar. Então, na verdade, já tentou dizer não para a Carrie? Não. Por que eu não pensei nisso? Mas quando se diz não, tem que ser para valer. Eu vou mostrar para você. Ricardo, querido, pode vir até aqui? Sim. Pode me trazer a tigela com salsichas da cozinha? Não. Eu posso pegar uma? Aham. Não pode. Vai ter que esperar. Que chato. Agora, assim que você deixar claro o que quer, é preciso... Já posso pegar? Não. Não. Você tem que ser firme no que diz e ter certeza de que... Agora posso. Não. Isso seria um Ricardo malvado, não seria? Ai. O que eu estou tentando dizer é que apenas diga não para valer. Legal. Me dá uma salsicha? Não. Você vai fazer a dieta. Cuidado, Gumbel. A Carrie pode estar por aí. Relaxa. Dessa vez eu sei o que eu estou fazendo. Oi, Gumbel. Pode me emprestar o seu... Não. Não? Como assim não? Você não pode mais usar o meu corpo. Mas você não sabe como é. Por favor, Gumbel. Não, Carrie. Não posso emprestar meu corpo. Então, então... Vou tomar. Carrie, sai do meu corpo. Não adianta resistir, Gumbel. Puxa! Rápido! Sua comida está em perigo! Comer! Você está assustando meus amigos? Porém, preciso comer aqui. Tudo bem. Você pediu por isso. Não deveria ter feito isso. Você é louca! Pode parar. Eu vou dizer... Fique quieto, Gumbel. Nunca! Ah, meus olhos! Me dá mais comida! Você comeu tudo. Pode lamber a coxa se quiser. Sai para lá! Toma isso!